Hoje eu vou estar passando pra vocês o passo a passo desse sapinho, ele é bem fácil de fazer, ele serve aí pra estar aplicando em alguma roupinha infantil ou em algum outro trabalho de crochê. Eu já tenho uma blusa no canal onde eu apliquei ele, ficou lindo. Se você gostar, deixa um joinha, se inscreva no meu canal e vamos ao passo a passo. Vou estar usando a agulha 1.75 e o tex 295, vou estar usando também na cor branca e essa meia pérola preta. Fiz o anel mágico, aqui eu vou estar fazendo um ponto pra segurar no anel, né, ó. Um ponto, aí eu vou subir aqui duas correntes. Uma, duas, e agora eu vou colocar 15 pontos altos dentro do anel mágico. Fiz um, dois, três, 15 pontos altos. Agora, eu vou puxar pra fechar, ó. E aqui eu vou finalizar fechando nessa primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. Laço e no mesmo espaço eu vou estar colocando um ponto alto. No próximo, dois pontos altos no mesmo lugar. Essa carreira vai ser toda assim, só carreiras de aumento, fazendo dois pontos altos no mesmo lugar, tá? Ó, aqui é outro aumento, no próximo, dois pontos altos no mesmo lugar. E assim eu vou seguindo fazendo esses aumentos. Ó, fica assim. Dois pontos altos, ó, no mesmo lugar, tá? Aí, aqui eu vou fazer um ponto alto sozinho aqui. E vou finalizar aqui, ó. Eu tenho esses três pontos aqui, eu não vou finalizar nele. Eu no próximo aqui, ó, nesse, tá vendo, ó? E finalizo com um ponto baixíssimo aqui. Pronto. Agora aqui eu vou fazer uma correntinha. E vou passar uma carreira de ponto baixo. Ó, aí eu vou passar até eu chegar aqui. Finalizei, ó. E agora eu faço uma correntinha e corto o fio. Aqui eu vou fazer o acabamentozinho, puxando aqui pra frente e puxo aqui pra trás. Depois eu vou fazer o arremate atrás da peça. Agora nós vamos estar fazendo aqui outro anel mágico. Ó, passou o anel mágico. E aqui dentro desse anel mágico, eu vou estar fazendo, é, 12 pontos altos. 12 pontos altos aqui dentro. Fecho o anel agora. E vou finalizar aqui, ó, com ponto baixíssimo. Aqui eu faço uma corrente e corto o fio. Vou fazer dois iguais, tá? Agora aqui eu faço um anel mágico na cor branca. E vou fazer aqui, é, seis pontos baixos. Puxo pra fechar. E aqui eu vou finalizar com ponto baixíssimo. Ó, e aqui eu faço uma corrente e corto. Vai ficar assim, eu vou precisar de dois. Ó, a meia pérola eu coloco no meio e essa parte branca aqui na parte em cima do verde. Já fica o olho. Aqui eu vou estar colocando nove correntinhas. Laço a agulha. Nessa segunda corrente, ó, eu vou estar colocando três pontos altos no mesmo lugar. Laço a agulha, ó, volto no mesmo espaço e coloco outro ponto alto. Laço a agulha e coloco outro ponto alto. Laço a agulha e vou seguir fazendo ponto alto pra cada correntinha agora. Ó, fiz os pontos altos. Aí, nesse último aqui, eu vou estar colocando seis pontos altos aqui dentro, tá? Seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pronto, fiz seis laços. Agora, eu vou continuar fazendo ponto alto pra cada correntinha, ó. Já pego aqui e faço um ponto alto. No próximo ponto alto. No próximo, um ponto alto, até eu chegar lá no finalzinho. Ó, ficando assim. Agora, eu laço a agulha e dentro desse espaço aqui, eu vou colocar três pontos altos aqui dentro. Um, dois, três. Agora, eu vou fechar aqui, ó, nessa correntinha aqui, ó, com ponto baixíssimo. Nessa correntinha aqui. Pronto. Pronto. Aqui, agora, eu vou fazer, ó, uma correntinha e vou cortar o meu fio. Eu vou estar fazendo três peças iguais a essa, tá? Aí, eu pego uma delas e vou fazer uma carreira de ponto baixo depois. Ó, eu vou ter duas dessas iguais e mais uma que é pra fazer a cabecinha do sapo, tá bom? Ó, agora aqui, eu já passei uma carreira de ponto baixo nela e agora eu vou estar marcando aqui a boquinha do sapo com a linha vermelha. Agora, eu vou estar fazendo, é, aqui vai ser as unhas do sapinho. Ó, eu vou marcar aqui o meio, vou contar. Pego aqui, ó, deixei três pontos altos. Vou prender o meu fio aqui. Aqui, eu faço uma, tá vendo? Eu prendi duas, três correntes. Duas correntes, aliás, eu volto no mesmo espaço e faço um ponto alto. Faço duas correntes. Venho aqui, ó, no próximo espaço, ó, nesse próximo espaço aqui. E vou prender aqui com um ponto baixo. Ponto baixíssimo. Faço duas correntes. Laço, volto no mesmo espaço e faço ponto alto. Duas correntes. Venho no próximo espaço. Ó, e vou prender com um ponto baixíssimo. Subo duas correntes. Volto no mesmo espaço e faço ponto alto. Duas correntes. E prendo no próximo com um ponto baixíssimo. Ó. Pronto, aí ficou assim. Ó, esse lado aqui, eu iniciei aqui. Prendi o fio aqui e fui fazendo. Já nesse outro lado, ó, eu vou prender o fio aqui, tá? E vou fazendo pro lado de lá. Ó, finalizo aqui. Tá bom? Vai ficar assim. Aí, é o mesmo jeito. Agora aqui, ó, já coloquei os olhos, tá? Ó, pra vocês verem como é que fica. Só fiz colar com essa cola de silicone. E agora, eu vou estar fazendo assim, ó. Vou colocar aqui pra vocês verem como é que fica. Ó. Eu vou colar depois. Não vou colar agora, porque eu ainda vou prender na peça que eu estou fazendo. Eu vou deixar pra colar só quando eu terminar. E agora, eu vou colocar aqui. E agora, eu vou colocar aqui.